Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Certas atas do mundo que há Me inspire a caminhar Sou eu, que não queria me pedir Oh, é o Deus que dá de volta essa linha Por que? Por que eu tenho o seu amor? De parte do amor E o amor me sigo com a paz E meu amor E meu amor E meu amor E meu amor O meu desafio E eu ainda sozinho Esperando em os nossos destinos Para não olhar pra trás Esperar um parque Por trás Consciência do Senhor Vou olhar Nas nossas mãos do Senhor Me ensinam pra me agradar Eu sou eu 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 Amém. Amém.